E aí, gurizada do YouTube Hoje eu vou mostrar uma videozinha completa Eu vou ir com o meu Volvo VT880 Hoje eu vou mostrar o completo video Tá, beleza? VT880 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 Vou abrir esse segundo caminho. Não basta ser o caminhão, né? Não basta ser o caminhão. Vamos lá que está um corre chegando. Não basta ser o caminhão. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.